Olá, galerinha! Começando mais um vlog dessa família maluca. Eu de novo na cozinha, mas hoje estou cozinhando. Ah, não me diga. Hoje eu vou fazer arroz, já estou com um peixe no forno. Eduarda hoje quer comer sushi, estou botando roupa pra lavar. Vou fazer arroz! Filha de zona de casa normal, né? Cheio de coisa pra fazer. Então, se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 3 milhões de abelhinhas e zangões. E vem curtir um pouquinho com essa família maluca que tem vídeo aqui todos os dias. Tem vídeo no canal de game da Duda 3 vezes por semana que também é super legal. Vou continuar o meu almoço, que eu já botei o peixe no forno. Vou fazer o meu arroz. E tenho esse camarão aqui desse, congelando. Porque a pequena Eduarda quer comer hot roll. Então, vamos preparar pra mais tarde. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês a gente fazendo um hot. Vamos fazer o arroz. Mãe, eu tô com fome. Jesus, Mãe, eu tô fazendo arroz, minha filha. Tá gravando? Tô, fazendo o meu arroz de hoje. Vai terminar o arroz pra mim? Eu tô esvazando. Ah, tá. Você tá esvazando. É, você me abanzanou. Não, desculpa. Falando com eles que hoje eu vou passar o dia todo na cozinha. Porque eu quero fazer um bolo, eu quero fazer sushi que você me pediu. Estou fazendo o almoço, que é peixe. Peixinho, no forno, no pão de arroz. Preciso de uma ajuda, né? Eduarda, hoje não tá nada pra me ajudar. É. Aí, se eu for o meu papai. Pra quê? Pra te ajudar. Você vai me trabalhando, de idade. Ah! Pode. Ela ama experimentar. Mostra ali pra eles, ó. Gente, ela ama fazer isso. Se deixar, ela toma água do arroz inteiro. Chega, Eduarda. Tá com sal, tá sem sal, tá salgado? Tá com bastante salzinho. Com bastante salzinho? Meu Deus, chega! Que louca! Olha, eu não posso fazer arroz que ela vem comer. Tá ótimo. Vem beber água do arroz. E... Peraí, Eduarda. Chega. Água do arroz e o macarrão. Se eu cozinhar macarrão, ela vem aqui e fica roubando o macarrão cru. Não é, Eduarda? Se assume. Não. Eduarda. Meu arroz já tá pronto. Tô esperando meu peixe, ó. Olha ali, que lindo. Meu peixe fica pronto. E agora eu vou começar a fazer o bolo que eu vou aproveitar o forno já morno. Ali. Vou fazer um bolo diferente hoje que eu vi na internet. Você joga leite condensado aqui. Puro, cru. Depois joga a massa do bolo, põe pra assar e quando você vira. Eu ia fazer num tabuleiro, mas meus tabuleiros são tudo grandes. Eu não quero fazer um bolo grandão porque quem come aqui em casa é mais eu. A Duda come. Eu vou fazer de chocolate porque ela gosta mais de bolo de chocolate. Mas ela come em pedacinhos porque ela fica, acha enjoativo. Papai não gosta muito de doce, doce. Eu amo doce, doce. Doce pra mim tem que ser muito doce. Ele gosta de coisa assim, de fruta. Meias cítricas. Torta de limão. Cheesecake de frutas vermelhas. Essas coisas assim. Eu gosto de chocolate mesmo, com leite condensado, com Nutella. Coisa bem doce. Então eu vou fazer nesse potinho aqui, que é pequenininho, dá uma meia massa de bolo. Se fica bom, depois eu faço de novo. Se não ficar, pelo menos só pequenininho, dá pra comer, né? Então eu vou começar a fazer aqui. Vou mostrar um pedacinho só pra vocês, que eu vou jogar o leite condensado cru, depois jogar a massa. Se vocês quiserem saber a receita do bolo de chocolate, tem aqui em cima nos cards, que a Duda ensinou a fazer esse bolo aqui no canal. E depois dele assado, eu mostro pra vocês pra ver se deu certo. Hum, vamos ver. Já comecei errando tudo, porque eu taquei leite condensado na forma. Sem untar ela, tô voltando ali pra aqui pra lavar a forma. Porque quem faz bolo sabe que se untar o bolo, não vai sair da forma, né? Vai grudar tudo. Então já comecei errando. Parece que não vai dar muito certo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Vamos ver até o final. Agora já ajeitei. Glória a Deus. Vamos ver como é que eu vou fazer, olha. Agora a tigela tá com passada manteiga e tem que passar bastante manteiga. Senão o bolo gruda e o leite condensado. Pega o leite condensado cru e tchum, taca no fundo. Como essa forma, ela é assim, ó, mais fininha, eu acho que essa quantidade... Cadê? Acho que essa quantidade aqui de leite condensado tá boa. Porque senão ela vai ficar com pouca massa, né? Eu adoro o leite condensado. Tô com medo dela não cozinhar. O certo é fazer em forma de bolo. Mas eu tô inventando aqui. Agora eu vou bater o bolo, tacar aqui por cima, botar pra assar e depois eu mostro pra vocês. Então, gente, o peixe saiu quase na janta. Já tá escuro. Demorou tanto no fogo. Tanto, tanto, tanto no fogo. E a gente quase jantamos. Quase, não bem dizer, jantamos. Tão tarde que o peixe saiu. Consegui fazer o bolo. Desisti de fazer os rotinhos que a Duda me pediu. Vou deixar pra amanhã. Porque quando a gente jantou, almoçou quase na janta, porque o peixe demorou muito. Daqui a pouco a gente lancha alguma coisa e vai dormir e não precisa mais comer nada. Meu bolo ficou pronto. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que ele tinha que assar mais. Só que eu acho que eu boto muito leite condensado embaixo. Então ele não conseguiu ficar sem doce de leite. marronzinho como eu queria. Ficou brancoçado, mas eu acho que vai ficar gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Pouca foi feita pra comer. Pouca foi feita pra comer. Olha, gente. Esse é meu bolinho aqui embaixo de chocolate. Aqui é leite condensado puro cozido, ó. Ele não cozinhou direito. A gente ia ficar todo marronzinho. Não ficou. Desse lado aqui chega até derrubando, ó. E esse aqui é da Duda. Como a Duda não gosta assim, ó. Eu fiz só com chocolate pra Duda. Ai, tá caindo também. Oi, 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 oi. Ai, que delícia. Ali é leite moço cozido, Duda. Eu acho que você vai gostar. Cuidado, tá muito quente. Ó, tá vendo? No meio, ele não cozinhou direito, ó. Ai. Hum, que delícia. Tá pelando. Olha, pessoal. Que delícia, pessoal. Eu botei muito leite moço. Tinha que botar menos leite moço. Mas eu acho que tá bom. Nossa. E esse é o da Duda. Já veio a fominha aqui, ó. Fomei. Bom, né? Ela já tomou banho, trocou de roupa. E agora você vai fazer o quê? Comer meu bolo, mãe. É claro. Comer meu bolo? Deixa eu botar um pedacinho de bolo pra você. Peraí. Isso daí. Não, filha. Não é no pote, não. Vou botar no prato. Gente, ela tem o pote inteiro. Que louca. Vocês também são assim, gulosos? Não esperam a mãe de vocês? Sim. Olha, gente. Fazer um beijinho em vocês. Hum, tá bom, hein? Cadê? Prova. Vamos ver se hoje eu tô aprovada na cozinha. Tá bom, tá bom. Tá? Muito bom. Tá bonitinho. Boa, gente. Já levo pra você. Você vai pegar ele. Que delícia. Olha, gente. Vou tentar partir um pedaço. Tomara que ele não desmoronhe tudo. Ai. Hum. Ai. Deixa eu pegar uma colher pra... Não vai dar certo. Eu tô tentando pegar... E filmar. Isso vai cair tudo. Ai, 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 ai. Deu certo, sim. Cara. Que lindo. Que lindo. Nossa, eu cheio de leite moça. Olha, gente. Como o leite moça tá mole. Ele tá escorrendo. Olha, que delícia. Ui, meu Deus do céu. Acabá. Até a próxima. E aí a bate... Que? ی like e do... Eu inoceje. Tá. O leite moça.